Alô amigos, sejam bem-vindos ao Nesf, hoje no Segundo Guerra de Tudo um Pouco, do trivial variado. Vamos falar do início da Copa Verde, do drama do meia Carlos Alberto e da expectativa da torcida do Paissandu para dois novos jogadores, duas estreias, quem sabe, na segunda-feira contra a equipe do Boa. Tchau, já, pra você. A Copa Verde começou quarta-feira. O Bragantino, nosso representante nesta primeira fase, venceu de virada a equipe do São Raimundo de Roraima e vai para o jogo em Boa Vista, precisando do empate para seguir na competição. Remo e Paissandu só jogam a partir da segunda fase, da fase de oitavas de final. O Remo provavelmente deve pegar o Sobradinho, porque o Manaus, classificado para a fase semifinal da Série D e já garantido na Série C do ano que vem, optou por colocar um time alternativo no jogo de ida contra o Sobradinho e por isso acabou perdendo de 4 a 1 e agora precisa reverter este quadro no jogo da volta em Manaus. Parece ser pouco provável, mas temos que aguardar. No caso do Paissandu, o adversário sairá do confronto entre o Maitá e Nacional. O Nacional empatou fora de casa em 1 a 1 e agora com uma vitória simples se garante para enfrentar o Paissandu. Mas o que se observa é que o Manaus, que já está garantido na Série C, já conseguiu acesso, ainda assim optou por priorizar o campeonato brasileiro, deixando a Copa Verde como uma competição alternativa. E é isso, já falamos aqui, que Remo e Paissandu devem fazer. O Remo viveu neste final de semana e toda a torcida, na verdade todos os clubes, o futebol paraense e até com uma repercussão fora do estado, um drama. O mal que passou o jogador Carlos Alberto na quinta-feira, que acabou levando o jogador para o hospital e a expectativa para saber, afinal de contas, o que o jogador tem, qual diagnóstico. De qualquer modo, o que se tem de informação neste momento é que Carlos Alberto continua em observação, o diagnóstico pior já foi descartado e ele fica na dependência dessa investigação médica para saber como vai ser a sua vida daqui para frente. A gente espera que ela possa ser completa, que ele possa continuar jogando futebol, que isso tenha sido apenas um susto, que nada mais grave ocorra, enfim. Mas há de se registrar a solidariedade. Em meio à viagem do Remo para jogar no Acre, esta saga do Leão Azul, para enfrentar a equipe do Atlético, o Remo viveu todo este drama que envolveu o mundo do futebol. Houve demonstrações de solidariedade do Brasil inteiro. Alguns exemplos que a gente poderia dar. O do Ricardinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, hoje comentarista esportivo, que fez questão de gravar um vídeo em solidariedade e se colocando à disposição como doador para o Carlos Alberto. Isso é o futebol. Futebol não é apenas o que se vive dentro das quatro linhas, mas é aquilo que repercute fora. E a solidariedade precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida. Precisamos ter esse olhar mais amplo, mais aberto e ter a percepção, a sensibilidade de compreender o drama da pessoa que está do nosso lado e, às vezes, nem do nosso lado está. Esse espírito tem que ser preservado. Força ao Carlos Alberto. Estamos juntos nesta corrente de fé e de orações. E o Paissandu, na segunda-feira, no jogo contra o Boa, no Mangueirão, deve colocar em campo até de primeira o Thomas Bastos e pode, de repente, utilizar o Igor Garcia, o atacante que chegou como opção para o segundo tempo. De repente, o Thomas Bastos, melhor dizendo, pode entrar no lugar do Diego Rosa. É só uma opção, é só uma expectativa. Não se tem ainda a confirmação do time do Paissandu. O certo é que o Ushua vai voltar à equipe bicolor neste jogo contra a equipe do Boa, no Mangueirão. O Paissandu espera outra vez a presença da avalanche bicolor porque a busca pela vitória não para. O Paissandu precisa reencontrar este caminho. É isso que se imagina no jogo de segunda-feira. Um abraço, amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho